Teve tempestade forte em Goiânia também, muita gente teve prejuízo. O restaurante que você vai ver aí, ficou todo alagado. Mesas, cadeiras, tudo danificado. Diversas ruas ficaram assim também. Verdadeiros rios e água barrenta vai tomando conta das vias. Fica muito difícil de trafegar, de sair de casa. Muita gente não se sente segura em casa e faz isso. Só que esse rapaz parece estar brincando no caiaque. Tudo que a Defesa Civil e os bombeiros recomendam que não se faça. A não ser que você está buscando proteção, a tua casa está alagada, desmoronou, ou você está prestando ajuda para outra pessoa. Lembrando, portanto, que há mais previsão de chuva para esse começo do mês de fevereiro. É daquele jeito, calorão de manhã e tempestade de tarde. Vamos nos proteger.